Em 1455, o alemão Johannes Gutenberg, que era um Ourives, inventou um negócio incrível que deu origem à Revolução Impressa. Querendo acelerar a produção de livros e jornais da época, que eram escritos à mão, Berg entalhou em metal várias peças, cada uma com uma letra do alfabeto alemão. Essas peças ele colocava numa mesa e ia montando palavras, frases e parágrafos, passava uma camada de tinta preta sobre elas, e depois colocava um papel em cima e prensava, criando assim a sua primeira folha impressa. Essa técnica já existia no Japão e na China desde o século VIII, mas uma página era feita toda em um pedaço de madeira, uma tauba, com canjis entalhados por um artesão, coisa fácil de se fazer, só que não. Por exemplo, existem mais de 40 mil canjis em todo o alfabeto japonês, daí você tira a dificuldade da coisa. As peças de metal de Berg eram fáceis de ser trocadas, pois eram só, mais ou menos, 30 letras do alfabeto germânico. Aí, com várias e várias cópias para cada letra, pá 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 pá, já tinha uma página pronta. Para provar que sua invenção era consagradamente confiável, ele imprimiu logo uma bíblia completa, que tem mais ou menos 800 mil palavras. Depois de Berg, que se começou a vender impressoras e impressões, antes mesmo de se descobrir o Brasil. Com o invento da impressora, ficou mais fácil ainda de imprimir dinheiro e fazer o homem acumular grana. Também ficou tranquilo demais para imprimir panfletos, cartões e aí o marketing vem com tudo. O marketing surgiu, como a gente conhece, lá pelo período da Revolução Industrial, por volta de 1820, 1840 e por aí vai. As novas fábricas focavam na produção de produtos em larga escala e praticamente não existia concorrência, pois era muito caro abrir uma indústria. Os consumidores eram basicamente governo, funcionários públicos, militares, funcionários das próprias fábricas e suas famílias. Coisa não muito diferente dos dias de hoje. Nós mesmos. Gente como a gente. O marketing nessa época tratava os consumidores como gado, que recebia propaganda impressa em massa através de folhetos, cartazes, panfletos e jornais para gastarem seus salários por produtos. Philip Kotler, o deus do marketing, batizou esse período como o marketing 1.0. Como o consumidor só restava mesmo consumir, o foco do marketing estava em apenas dizer que um produto novo estava disponível para venda e pronto. Nessa época, as empresas nem se importavam com a qualidade do produto, pois tudo, tudo o mesmo que era fabricado era vendido. Um cenário perfeito, ninguém para concorrer, funcionando em um período de pós, entre ou durante guerras, onde consumidores, gado, estavam com a sensação de escassez contínua. Logo, a acumulação de bens, principalmente os de primeira necessidade, como alimentos e remédios, papel higiene, eram quase que uma necessidade urgente. e papel higiênico. Tratando o cliente como gado, o marketing empurrava a propaganda para comprar produtos industrializados e logo, porque, se não comprar agora, outro cliente compra e você perdeu a sua oportunidade de comprar. Ou seja, bastava alguém conseguir abrir uma fábrica que era a certeza de que venderia tudo produzido, até cocô enlatado, se quisesse. Entrando no século XX, no período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente nos United States of America, começaram a aparecer estudos sobre o real poder da propaganda na cabeça das pessoas. Ou seja, marqueteiros e industriais se reuniram para pensar como eu posso controlar mais ainda o consumidor? Gado! Fazendo eles comprarem qualquer merda que eu queira fabricar. Estilo Henry Ford, que soltou a seguinte pérola. Qualquer cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Afinal, naquela época, pintar o carro de preto era mais barato, rápido e fácil de se fazer. Como a industrialização já estava bem maior, concorrentes começaram a surgir e as fábricas passaram a ter estoque de produtos. Então, começou-se a focar em vendas, com o objetivo de convencer o cliente gado a comprar produtos da empresa A ao invés da empresa B. A impressão já tomava proporções gigantescas com outdoors, além de tiragens enormes de jornais e revistas que recebiam propagandas focadas em falar por que o produto A é melhor do que o produto B. O foco do marketing de cada fábrica estava em destacar pequenas vantagens do seu produto em relação ao concorrente. O gado consumidor agora ganhava o direito de escolher entre o produto da marca A ou o produto da marca B. O rádio e a TV também começam a ganhar destaque como ferramenta de impulsionamento de marketing para as grandes indústrias no período que inicia-se o marketing 2.0. Com o passar dos anos, o gado consumidor foi ganhando novos poderes, pois novas indústrias surgiram, o que gerava mais concorrência e essas começaram a orientar suas produções pelo marketing, pois agora era preciso informar melhor o consumidor GADO e segmentar suas comunicações em produtos que possuíam interesses em comum. Por exemplo, na cabeça do povo da época, anúncios de produtos de limpeza eram direcionados para mulheres entre 18 e 70 anos, obviamente todas eram donas de casa, casadas, com filhos, que precisavam manter suas residências limpas para seus maridos cansados, suados, cebosos, fedorentos e peludos, chegarem em casa depois de um dia de trabalho, terem um ambiente acolhedor para descansar e cagar, tomarem uma cerveja, jantar e assistirem a um telejornal enquanto elas cuidam de seus filhos para depois ambos deitarem em uma cama com lençóis limpos pelos melhores produtos industrializados para fabricarem mais filhos. Que vida difícil o homem tinha. Ou seja, para o marketing nessa época, dava para colocar toda a humanidade em quatro balaios, criança, homem, mulher e gente rica, todos loiros, de olhos azuis, estilo Jesus Europeu, e faziam uma propaganda direcionada para informar o consumidor GADO com aquilo que com certeza as pessoas precisavam ouvir. Mas nos anos 80, a coisa ficou feia para as grandes indústrias e seus departamentos de marketing. Pequenas empresas conseguiram se industrializar com mais facilidade. O consumidor, GADO, agora tinha diversas opções de comprar o mesmo tipo de produto. Porém, ainda com os limites regionais de distribuição ou importação. Ou seja, o gado consumidor só poderia comprar algo que seja fabricado ou vendido na sua região. Mas mesmo assim, as opções já eram variadas. Tinha o da marca mundialmente famosa que fazia a propaganda no intervalo da novela das oito que começava às oito. Tinha o da marca menos famosa que fazia a propaganda no intervalo da novela das seis. Tinha o produto da marca barata que fazia a propaganda no jornal ou em panfletos. E tinha um produto parecido que alguém no bairro começava a fabricar para vender na base do boca a boca. Aí, na impressão, o gado se libertou e cada consumidor se transformou num touro de creta. Touro de creta, segundo a mitologia grega, era um touro tão lindo, mas tão lindo que seu dono, Minos, não teve coragem de sacrificá-lo em nome de Poseidon, o deus do mar. Poseidon, possesso de ódio, lançou uma maldição no bovino deslumbrante, transformando-o em uma criatura furiosa, tocador de terror em todo mundo que morava na ilha de creta, botando até corno em Minos, fazendo sua mulher parir o minotauro. Então, o consumidor munido do poder do touro de creta passou a mandar no mercado, comprando produtos e serviços que refletiam os seus próprios valores sociais. Agora, os consumidores querem, por exemplo, produtos ecologicamente corretos, feitos de mulher para mulher, que valorizam as pessoas, tornando-as mais atrativas, corretas, bem-sucedidas, ética, moral e financeiramente, sem se preocupar de fazer um mundo melhor para todo mundo morar. As fábricas começavam a desenvolver produtos que agora vão escutar o consumidor, gado, e tentar atender aos seus anseios como ser humano. Mas me engana que eu gosto que as coisas nunca foram assim. É aí que as empresas e indústrias começam a escrever os seus famosos conceitos de missão, visão e valores, e nasce o Marketing 3.0. A lógica desse marketing é, se eu mostrar o objetivo dos meus produtos, o que eles querem conquistar, mas baseado numa certa ética, imagino que vão encontrar um grupo de pessoas, um rebanho de gado que tenha missão, visão e valores semelhantes aos meus. Logo, vão gastar seus dinheiros nos meus produtos. Era isso que se passava na cabeça do Marketing da época. Só que chega os anos 2000 e o gado derruba o menino da porteira na base do cois giratório voador. Tudo isso com uma internet, que deixou de ser uma conexão tosca, através de uma linha telefônica conectada em uma CPU, é saudade do mídia, para ser algo tão alimentar como o ar que respiramos e estar conectado sem fio por toda a casa em TVs, notebooks, smartphones e lâmpadas inteligentes. O gado, que virou touro de Creta, agora tinha poderes de Zeus, incorporado em um Lulu da Pomerânia que mora em uma casa em um condomínio-clube com alimentação vegana balanceada, passada por um nutrólogo canino, tosa personalizada, unhas pintadas, atende pelo nome de Fiona de Luca e adora viajar com os pais. Ao ter acesso à internet, o gado se libertou e virou gente, ganhou voz, ativa nas redes sociais e passou a ter onde reclamar publicamente de qualquer produto ou serviço que não atenda suas necessidades ou expectativas. De fato, a concretização da expressão botar a boca no trombone. Por exemplo, a mulher que no marketing 2.0 era tratada como o gado de um grupo só, uma simples dona de casa durante toda a sua vida que de simples não tinha nada, passou a se reunir em diversos grupos de interesses distintos pelas redes sociais, dando voz a cada elemento individual da particular personalidade de cada pessoa única nesse planeta. O que tornava a previsibilidade da venda e marketing dessas pessoas um verdadeiro exercício de compreensão, empatia, análise de dados e risco alto de falha miserável de um produto se expor erroneamente e causar grandes prejuízos. Um exemplo clássico aconteceu em 2017 quando algum barqueteiro teve a brilhante ideia de lançar a proibida por mal de rosa vermelha mulher uma cerveja delicada e perfumada feita especialmente para você mulher. Não durou uma semana no ar e a página da cervejaria foi inundada de comentários cobertos de razão de mulheres indignadas dizendo vou beber minha cerveja delicada de canudinho ou cervejeiro que é cervejeiro desenvolve sabores para agradar paladares e não gêneros. Ou seja, a mensagem era bem clara dada pelas mulheres. Se você acha que eu preciso de uma bebida delicada e perfumada para beber cerveja, você errou miseravelmente eu bebo aquilo que eu quiser. Nos dias de hoje no Market 4.0 o consumidor além de poder escolher o produto que mais se identifica com a sua personalidade ainda pode comprar de qualquer lugar do mundo pois ferramentas de compras online como aplicativos e-commerce e marketplace além de avanços tecnológicos altíssimos nas áreas de logística permitem que se compre qualquer produto de qualquer canto do planeta pagando em reais recebendo na porta de sua casa em uma embalagem que por vezes é mais divertida de desembalar do que usar o próprio produto que vem com seu nome personalizado na capa e um QR Code que te dará benefícios exclusivos com a marca em resumo um produto não é mais só um produto é uma peça de um emaranhado quebra-cabeças que oferece uma solução para algum problema real de seus clientes quanto mais um produto se conecta com o outro oferecendo soluções úteis e encadeadas dentro de sua própria indústria mais sua marca é vista como uma agregadora de ideias que facilita a vida das pessoas para o consumidor pouco importa se você tem o produto que ele precisa e está na mesma cidade o que ele quer é ter seu problema atendido dentro de um prazo que ele determina então se o consumidor quer resolver um problema em 30 dias tanto faz se ele vai comprar de você que está no mesmo bairro ou de alguém na Eslovênia que entrega em 30 dias também e onde sua impressão entra em tudo isso? como seu banner caneca, camiseta ou comunicação visual pode ser vendido nesses casos? antes de mais nada tem empresas em nosso ramo que ainda estão no marketing 0, 1, 2 e 3.0 poucas se ligaram no 4.0 e o colocam em prática você saberia dizer em qual era do marketing você está? quem comprou uma impressora colocou uma fachada na porta da sua casa dizendo fulano print banner faixa camiseta caneca criação de logo impressão em geral criou um instagram e posta fotos de seus produtos está no marketing 1.0 só se preocupa em dizer o que se fabrica esperando o cliente chegar por causa disso e falindo com excelência em pouco tempo aqueles que se preocupam em olhar os concorrentes da região e oferecer descontos ou produtos melhores mas ainda faz marketing como a fulano print estão no marketing 2.0 e falindo com excelência em um pouco mais de tempo junte um modo de pensar no marketing 1.0 e 2.0 com uma grande missão visão e valores e está pronta a fórmula da empresa marketing 3.0 que é aquela que tenta vender mostrando que seu produto tem um diferencial baseado em motivações dos proprietários da empresa ou de seus sobrinhos porém aquelas empresas que entendem que suas impressões são ferramentas para seus clientes atingirem objetivos muito específicos estão começando a praticar o marketing 4.0 por exemplo um banner não é um banner é uma ferramenta de comunicação visual que faz o seu cliente anunciar uma oferta e vender mais uma caneca não é uma caneca é um presente único personalizável que mostra toda a gratidão e afeto que uma pessoa tem por outra uma camisa estampada seja por sublimação ou dtg não é uma vestimenta da moda é uma peça que reflete a personalidade de uma pessoa perante um grupo social mas apesar de cada cliente ser único a produção de produtos em escala industrial podem ainda ser fabricados e comercializados desde que atenda a demanda específica de mercado como por exemplo a produção de papel de parede no Brasil as pessoas ainda possuem o hábito de pintar suas casas com tinta acrílica calo não importa mas isso está mudando com a facilidade de vendas por marketplaces e e-commerce consumidores passaram a comprar papel de parede e com vídeos aprenderam a instalar sozinhos esse produto e a redecorar suas casas de maneira rápida e eficiente só não vai oferecer aquelas estampas bregas de banco de imagens gratuito de grupos de facebook encontrar produtos escaláveis sem tratar o consumidor como gado que pode apoiar suas vendas em ferramentas online também é uma maneira de utilizar o marketing 4.0 para crescer no mercado e ficar rico eu sou rica eu sou rica busque também por equipamentos que tenham diferenciais que lhe permitam crescer com sustentabilidade tanto ecológica como financeiramente pois o cliente está cada vez mais de olho em empresas que tenham responsabilidades ambientais e sociais se você estiver começando um negócio e comprou a mesma máquina barata que a concorrência tem usa os mesmos insumos vagabundos e só usa o core você já perdeu uma oportunidade de arrotar na cara de meio mundo de cliente que você é diferente dos demais afinal você já começou copiando né por fim diversas ferramentas estão disponíveis para você aprender sobre o marketing 4.0 e potencializar suas vendas entendendo por vez a mente do cliente de impressão separamos quatro dessas ferramentas para você executar agora mesmo na sua empresa de impressão a primeira é a definição de persona que é quando você mapeia um cliente bem específico que você pode atender com as impressoras e máquinas que possui focando toda a sua energia criativa e comercial para conseguir atender as necessidades desse cliente de uma maneira personalizada e agregadora de valor segundo você também precisa estar com sua presença digital completa mantendo suas redes sociais em pleno funcionamento além de ter um site aparecendo nas pesquisas do Google terceiro você precisará investir tempo em busca de soluções criativas e inovadoras que por muitas vezes já existem no mercado mas você ainda não implementou no seu negócio do seu jeito e nada disso deve funcionar isoladamente deve se basear em um forte planejamento que seja simples de se criar e executar como a modelagem de negócios na descrição desse vídeo temos links no portal impressor de artigos revistas podcasts e vídeos que mostram detalhadamente como implementar essas ferramentas com foco em negócios de impressão agora que já hackeamos a cabeça do seu cliente desde os primórdios até hoje em dia o homem ainda faz o que o macaco fazia você vai continuar fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes um abraço e boas impressões se você puder contribuir torne-se membro do canal impressor aqui no youtube a partir de 7,90 você começa a ter benefícios exclusivos então torne-se membro inscreva-se e ajude ainda mais o canal impressor e ajude 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 O que é isso?